Música Essa árvore aqui faz 42 anos que eu pantei. Essa árvore se encontra uma braca. Desculpe, eu vou pantei. Tem mais. Música Música Eu ia virar dentro do chupo. Música Eu enfiava aqui a botinha, fregava, arrebatia aqui. Música Música Sou Benjamim, bom dia. Bom dia, boa tarde já. Boa tarde também. Nós já almoçamos, né? Já, agora você já boa tarde. Isso. O senhor falou pra mim que ia começar a gravar. Benjamim, mas o apelido de? Do meu pai era Jamil, o meu é Beijo. Por que Beijo? Mas é fácil, né? Deve ser isso. Pode ser. Beijo por beijo, 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 beijo. Todo mundo conhece. Beijo por beijo. Gente, nós vamos começar uma história aqui dessa casa. O que você já falasse desde aqui, antes a gente entrar. Vou mostrar pro pessoal aqui. O que o senhor teve me falar dessa casa? Bem, essa parte que você tá vendo aqui, é uma cozinha e uma dispensa. Essa foi o meu pai que fez quando casou. Agora o resto pra lá e comprou do senhor que morreu. Já era uma casa velha. Quando meu pai casou com 18 anos e meio, mais ou menos, aí, minha mãe de 16, eles vieram morar na casinha ali que eu tinha mostrado lá dentro. Tipo a pique. Essa casa tem quantos anos? Essa parte daqui deve ter 50 anos. Tinha 8 anos quando fez. A de lá não tem, sei lá, dá quase 12 anos. Credo aí. É, porque minha mãe casou com 16, morreu com 83 e morreu nela. Quando meu pai comprou dos seus hermeiros que morreram, já era uma casa de produto, já era. Então, essa casa não tem gata. Vamos lá, meu amor. Vamos lá. Olha, gente, que coisa mais linda essa casa. Primeira vez na minha vida, viu? Então, quando você já nasceu, essa casa já tava aí. Essa parte aqui, não. Essa parte, meu pai fez, eu lembro. Ah, se eu lembro. Eu tinha 6, 7 anos. Mas o telhado era... O telhado é o mesmo. O telhado é o mesmo. Agora aqui, ó. Esse forno. Nossa, que casamento. É onde a minha mãe achava que tenda pra vender na venda do meu pai. O barulho. Fazia broa, biscoito, pão, rosca. Tudo aqui nesse forno. Esse aqui é a torrava. Aqui, ó. Vou levantar só um pouquinho pra vocês me enganchar. Farinha, sabão de cinza. Fazia tudo aqui. Tudo aqui. Essa gamela, acho que eu não tá aqui. Ah, então os filhos do... Os seus irmãos foram criados com essa produção. Com essa produção. Vamos entrar aqui. Essa madeira, tudo antigo. É tudo original? Tudo original. Tudo original. Porque pau tem... Esse pau deve ter mais de 200 anos. Ah, sim. Que já veio comprado numa casa velha. Entendeu? Aqui é tal de dispensa. Entra aqui pra você ver a dispensa. Dá licença, viu? Não, pode entrar. Aquela luz de querosene que nós usávamos. Aqui é a luz de querosene, onde tem a luz elétrica. A luzinha de querosene da minha mãe. Aí. Essa aqui é a gamela que amassava as quitandas, fazia linguiça, fazia tudo que tinha gamela. Aqui guardava as coisas dela, na portereirinha, é a portereirinha dela. Nem sei quantos anos tem. Aqui saiu o chiminé, que era o fogãozinho dela, que acabou, que caiu, eu tirei. Então aqui era a cozinha? Dispensa. Dispensa. Dispensa a cozinha. E esse... Esse é o pilão que nós socavamos o arroz pra comer. O senhor trabalhou também, ajudou a mamãe. Muito, muito, muito. Só que tem muito arroz aqui, ó. Fazia o azeite de mamona. O senhor sabe fazer? Nunca fiz não, mas a minha mãe fazia. Você aprendeu alguma coisa da sua mãe? De receita? Ah, aprendi muita coisa. O que, por exemplo? Por exemplo, fazer o perecão. Ai, meu Deus, eu ouvi isso da esposa do Juca Mineiro. É, o perecão. Ele fica maravilhoso. A minha esposa aprendeu com ela. E eu aprendi com a minha esposa. Fácil, igualzinho. E aquele eu socava. Fazia a canjica. Do milho que eles plantavam. Socava. Aqui tinha a casa pra ficar bem aqui. E o que o senhor me fala desse negócio no chão? Que isso aqui é pra quem? Esse aqui é do meu pavor. Esse aqui é do meu pavor. Esse aqui é meu pavor. Fazia sapato. Consertava o sapato pro outro. Aqui, ó. Fui aqui. Pegar o sapato. Não tem o sapato pra enfiar aqui. Esse sapato aí é o pavor. Olha. Meu tio do pavor. Mas essa casa aqui, deixa eu falar pro senhor. Não tem nem o sapato. Meu tio do pavor. Aqui era o quarto, então? Não, aqui era a cozinha. Olha o fogão, mulher. Tem o tampão de livro que eu estou fazendo mudança de racha. Nossa. Mas o fogão vocês reformaram, né? Minha mãe caiu o outro. O velho dela fez esse aqui. Por 10 anos ela morreu. Ah, legal. Vamos ver o que o senhor vai mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, gente. Esse aqui é o Juca Mineiro, que é o filho dele. Bom ou boa tarde? Boa tarde, ó. Sime. Só auxiliando o pai aqui na... É, gente. Às vezes o senhor Juscelino não vai lembrar de alguma coisa, o Juca vai nos ajudar, né? Aqui, então aqui enfiava aqui a botina, pregava, rebatia aqui, ó. Deve ter o que, pai, isso aqui? Ah, isso veio lá da fazenda dos escravos. Aqui não tem ideia. Você vê mais de 200 anos. Isso aí não tem idade, não. Pilão também tem mais de 200 anos, né? É ele, o pilão. Então essa casa aqui tem o que? A gente calcula de... Daqui pra lá tem mais de 200 anos. Daqui pra lá. Ah. Aqui meu pai fez, eu lembro. Então vamos lá. Daqui pra cá... É uma cozinha mais nova. Se você quiser colocar o sapato, você pode colocar aí. Obrigado por nos mostrar, tá? Tá. Pode ficar à vontade, que não a gente não tem pressa, não. Daqui pra cá a gente tem o... É, olha aí, irmão. Pra cá, não. Meu irmão, isso aqui, ó. É um cantilho. Meu filho foi da casa do homem. Preguntou, o que é isso? Foi o meu avô, que veio da Guerra 32. Aham. Isso aqui é um desastre brasileiro. Ele falou, meu filho, vem pra mim. Meu filho comprou, vou levar pro meu pai. Isso pra mim. Tem até a capinha do desastre. E do lado aí? Conta a história, pai, pra ele. O que que ela tá vendo? Isso aqui é uma televisão. Aqui é a caixa d'água. Não tinha canamento. Ele tinha que carregar água cedinha ali da bica. Uma lata. Enchia e ela dava pro dia inteiro. A caixa d'água. Ela tá isolada. Não usa mais o que tem ela nesse caso. Mas era assim, ó. Era a caixa d'água. Vocês tiveram uma vida, assim, muito... Muito pesada. Pesada, né? Pesada. Agora é engraçado. Aí meu pai saiu daqui. Esse eu não a lembro. Eu lembrei dos meus irmãos mais velhos, né? Ele saiu daqui com dez burros. Tudo de balaio de bambu. Ia lá no Cambuquil. Pé de Três Corações. Você já conheceu? Conheço, Cambuquil. Tem o engenho ali do Cachaça Parabéns. Até hoje. Era ali que ele posava. E saia daqui, posava no tabuão. Com os dez burros. Dali ele saia. Ia lá, pegava, carregava rapadura. Num tanto de burro e cachaça no outro tanto de burro. E vinha. Chegava no tabuão. Descarregava, posava. Carregava no dia cedo e vinha. Eu tinha que chegar aqui. Quando ele tava vindo, o tio dele tava indo. Caiu na tampa de dez bolsas. Depois ele ficava. Pô, ele manda ter o posto. E o senhor andava junto? Não, não lembro. Esse é o meu irmão que me contou. Ah, ok. Os irmãos mais velhos deles. Ah, os mais velhos. Agora, eu lembrei dos burros depois. Leu caçula. Eu sou caçula. Quando tinha venda, meu irmão mais velho ia na barba e pedia. E aí eu ia e pedia só. Ele ia buscar a compra pra venda. No mesmo burro que o meu pai ia em Campo Quilho. Rapaz, vem cá. Agora, olha as madeiras até hoje aqui. Até hoje aí. Essas madeiras são originais até hoje. Essas janelas. Antes de vir aqui, vou só... Vem aqui, pai, mostrar pra ele esse... Detalhe, isso aqui, ó. O senhor tem o antigo, né? Que é o debulhador de mais de 200 anos que eu avôo. Ele é do mesmo tipo isso aqui, não? Ainda funciona? Esse aqui que eu debulho, menino. O rapaz da pintura pra mim, ele tocava a mão. Sim. Aí o meu gelro, muito inteligente, vem aqui, vou não. Então, se precisar de fubá, é só vir aqui? É só vir aqui e trazer o menino. Uai, que barrão aí. Você quer ver, funciona agora mesmo. Gente, não é perigoso assim, não, né? Nada. Não tem nada mesmo, tem que sair fogo aqui, demorando. Nossa, o Deus do céu. Mais longe aí, o quê? É. Ligar atrás aqui? Já tá ligado. É, homem de guerra. Não, eu acho que não tem nada a ver. Então, vamos lá. Tem que abastecer, tem que passar aí. Olha a arte. Eita, Deus do céu. Para aí, filho. Olha lá, gente. Olha, pra você ver. Dá um jeito de tentar arrumar esse negócio aí para o senhor, para ficar mais fácil. Não, eu vou levar para o grande de lá. É, dá para apitar aí para ficar mais fácil para ele. Ele está com o bom contato? Não, não duro. É, gente. Ele coloca aqui, funciona direitinho. É tocar da energia. É tocar da energia. Vai ver a chave enterrada, vai. Não, lá. Lá, a chavinha. Deu? Não. É, deixa que depois mostra. Depois mostra. Mas o importante é que tem aqui ainda esse legado. Ele funciona direitinho. Uhum. Então, aqui era a cozinha da casa do senhor. Vamos vir para cá. Mostra para mim os detalhes do barro, do papiro, do cipó. Aqui é a casa do papiro que você viu para ir com poeira até aqui. Olha, olha aqui. O bambu está até hoje aqui. Olha aí. Mais de 200 anos, Saima. Você vê, engraçado, o bambu não apodrece, né? Não. É incrível. Olha aqui. Passa a mão para você ver. Perfeitinho. Mas está mesmo? Saima, mostra para ele, pai, que era cipó. As vezes... Não tinha arame não, cipó. Os seus colegas fiam me mostrando arame. O cipó está aqui do mesmo jeito. Olha aqui. Olha aqui. Põe a mão para você ver. Cipó. Mas está bom demais. Não apodrece aqui. Não, mãe. Agora, quem viu... A esteira. Vou mostrar, mas... Essa... Como é que eu posso dizer? Essa engenharia aqui é de... Seu pai que fez. Isso é milenar, né? Isso vem... Pai dos seus pais, aí vem... Do povo lá, das tocas caídas... Da caverna, né? Aham. Se for sair da caverna, inventaram isso aí. Sim. Porque... Isso é da época de Moisés, né? É. De Moisés. Muito antes. Muito antes. Muito antes. Então, essa parte aqui é tudo de poupa. Mas voltando aqui ao assunto, ou seja o seleno? Benjamim. Ah, seu Benjamim. Olha pra você ver, gente. O teto. Ali é o forro feito de bambu. Aí já vê a arte que o senhor trabalhou, né? Aí já vê a arte que o senhor trabalhou. Quem é que fez esse forro? Esse forro, quem fez isso já faz 600 anos que morreu. É quem fez isso. Então, aqui onde nós estamos aqui é a... Aqui é um quarto. Aqui é um quarto? Era um quarto. Ali cozinha? Cozinha, que era um quarto. E tinha uma outra porta aqui que saia aqui. Aqui tinha uma porta ali. Essa casa é grande, hein? É. Aqui é a sala. Aqui é a chegada da casa. Essa trava aqui, olha. E o primeiro cabido de... De botar chapéu, botar arreio. Aliás, tava até o outro meu... Que tava aqui já quando o meu pai comprou. Nossa, o Deus do céu. Era feito no machado, né, pai? Explica pra ele. Não tinha técnica na ele. Ah, agora ficou melhor com iluminação. Era feito no machado. Ficou bom. Aí, ó. Aqui os cortes não tinham, não. Era enxoa e machado. Já era feito as trabas. Tinha cera. Não sei lá. Aí o senhor foi criado aqui. 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 Eu nasci aqui. Ah, o... O Juca já deitou aí na cama, né? Então. Mas tem pessoas que dormem aqui ainda? O meu neymar fica aqui. Os amigos dele vêm posar coisa aqui. Olha, que bom, senhor. Só tentar restaurar ela, sai, uma casa. É? Ah, é. Vamos tentar restaurar, né? Vamos restaurar. Vamos restaurar. Olha o fogo dali, ó. O daquilo caiu. Deixa eu ver aqui, ficou. Agora é bonita essa... Essa engenharia. Essa engenharia, viu? Essa arte, né? Olha, esse aqui é o primeiro que pôs. Esse aqui, ó. Essa cabana também, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é a deidade da casa. E esse já é mais antigo? É. Esse aqui já foi o meu pai que fez. Mas eu queria compor. Da época do vô. Não, não. Bisavô. Não é dos meus avôs, porque não era da minha família. Depois do senhor, aqui não tinha nada a ver com a família. Ah, os primeiros habitantes. Olha a estrutura ali em cima, de madeira. Explica pra ele que a casa era isso aqui, o chão, pai? O que, como é que era? Não, aqui era sualho de madeira. Ah, sim. Aí ia puder ser o que eu puse de pedaço. Engraçado. Agora, as madeiras da porta ficou, né? Ficou tudo. Ou as estruturas ali da lateral, ali, ó. Em cima? Ficou. Essa é a cara, gente. Olha o quadro da minha mãe. Agora, esse tijolinho. Quem que fez esse tijolinho? Ah, esse aqui foi assim, ó. Quando caiu a parede, papito, aí meu pai pôs tijolinho aqui, esse pedaço. Que ficou sem parede aqui. Entendeu? Você vê, né? Uma casa simples e todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz. Foi no quadro da minha mãe. Vamos lá. É bem apertadinha aqui essa... Não, mas ele tem muito segura da roupa que ele pintou. Vem cá. Aqui, ó. Eu andei rebocando isso aqui, ó. Isso aqui. Tudo em pó pique. Tudo isso. Como pra cá, tudo em pó pique. Eu tampei até porque caiu muita terra na cama. Você vê, né? Um quartinho desse tamanho. Uma casa desse tamanzinho. Com muitos quartos é aconchegante, né? Aconchegante. E o que você me fala do teto aqui? Então, esse aqui caiu o furo que pôdeceu. Eu coloquei o... O meu teto aí eu coloquei. Ó. O furo pôdeceu. Então o velho tava. Ele desbamou. Esse furo, que é novo. Esse aqui foi um rapaz que veio pra gente. Deve ter uns 40 anos. Novo 40 anos, sabe? É. Agora, aqui ainda mantém o sualho. Aqui é o quarto da minha mãe. Da avó. A mãe dele. O que que é da... Esse é o quarto original do casal, da descendência dele. Só que o sualho aqui no ovo. O outro pôdeceu. Aí mostra a história. Aqui, ó. Aqui, gente. As fotografias. Vem cá. Quem só me fala aí. Lá é o meu avô que veio de Turquia, do Líbano. Essa aqui é minha mãe que morreu. Ele é Líbano? Líbano, ele é de Turco. Vem pra ele, pai. Hã? Miguel Turco. Miguel Turco, cara. Essa aqui é a minha mãe que morreu no VIII, de Trezeira, na Zica. Bonita, viu? Chama Marisca. Hein? Sua mãe bonita, viu? É. Essa aqui é a minha avó da Tina, que casada com ele, que largou dele. Uhum. Criou esses netos que a mãe morreu. E quem que é esse menino de roupa branca aí em cima? Esse é o neto dela. O nome dele? É Walter. E o restante aí? Essa aqui é a Leolice. Essa aqui é a Céla Moura. Echê é o Lu, o Kuzinho. Echê é o Lucas, echê é a Soninha. Essa é a Cláudia. Os meus primos. Maior cura dele. Ela criou essa família porque a mãe, quando teve essa menina, morreu. Minha tia, a irmã do meu pai. Morreu de parto. Aí essa avó era a mulher mais boa que eu conheci na minha vida. Eu morava com ela. Por que boa? Porque mulher que tirava dela e dava o que tinha pra fazer. Se ela estivesse comendo, se ela estivesse comendo, chegasse uma pessoa com fome, ela parava e dava o prato dela. Ela fazia isso. Eu vi muitas vezes. Quando ela morreu, a casinha dela, fazia uma história assim, ela brigou com meu avô, porque tinha uma moça que morava com eles, cuidando da casa. Eles quebraram. Eles quebraram. Tudo que você vê aqui no sistema mora era deles. Uhum. Aí eles assinaram a valícia, não tinha leitura. E os pastores não puderam pagar dinheiro pro Banco do Brasil. O Banco do Brasil tomou, fez leirão, rematou. Os caras sem nada. O avô veio morar com o meu pai aqui. A minha avó brigou com ele, foi morar numa casinha na ponte. E lá ela morreu. Morreu com 77 anos. Eu roubo de coração, ela morreu. E pra você ouvir que o legado, o legado de ser bom com as pessoas fica, né? Olha como é que ficou no senhor. Ele também era muito bom, mas ele era brabo, porque era um... Ele carregava um balaio desse tamanho, pegava, enchia de batalha, pegava o balaio aqui assim, ó. Aqui, deixa que eu tô vendo aqui, ó. Em duas alças, um balaio vinha lá debaixo da roça, cantando. Rolê, 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 Rolê. Aí, o avô canta Rolê, Rolê, Rolê. Aí, depois de muito tempo que eu usou a tradução, que é Rolê, Rolê, é santo, santo, santo. Eu não sabia. Ób, você vê? É que vinha cantando lá debaixo. Entendeu? Eu vi dois Novos Testamentos dele, escrito em hebraico e aramaico. Aí, eu trouxe pra você, meu pai. Que letra é essa, pauzinho, esse recado? Eu disse pra você, meu pai, não pra você. Isso é bíblia do avô que trouxe lá, do Israel. Aí, por deixar aqui, o meu irmão pegou e levou pra lá, quando meu pai morreu e deu o derrame e quando eu vi, eu vi, eu não sabia ler. Jogou numa caixinha no chão, deu uma enchente, entrou em água, apodreceu tudo. Eu peguei o autor de remédio que a minha avó, essa aqui traçava o povo, tudo que era abdutor, com o livro que a tia tá ali, metade dele tá ali, entendeu? Apodreceu a metade do livro na água. O seu pai falava turco? Não, o meu avô falava turco. Engraçado, né? E se não eu contar até 10. O senhor sabe contar? Sim. Então conta pra nós, por favor. Meu Deus do céu, que coisa difícil é essa? Você tem dois. Repete de novo, por favor. Repete devagarzinho, senhor. Eu não quero aprender não. Um, dois, três. Deus me perdoe. Difícil demais. Credo aí. Ele me ensinou o avô, me ensinou eu. Ai que legal. Olha pra você ver, na parte de cima dessa casa, aberto, né? Era cultura antigamente. Conta pra ele, como era feito, pai, o reboco? O reboco vinha, os bambus. E a massa era feita? Até em cima amassava o bão com bosta de vaca, ralo. Com bosta de vaca? É, costume de vaca ralo. Pegava aqui bem de manhã cedo, misturava na terra de orca, uma terra amarela e amassava com o pé. Era vinte, trinta de pião maçã com o pé. E era tudo mutirão? Mutirão. Aí ficava dois de lá e dois de cá. E o servente vinha, punhas, pegava aquela pelota e aí botava o bambudinho em pé, amarrava o bambudinho assim. Uhum. Tudo de cipó. Aí o de cá tinha que bater junto. Prá! Parava ali. O outro vinha, pá! Pensa aquela cara que você foi no canalzinho. Sim. Ele fez inteirinho disso. Gente do céu! Eu tentei fazer uma vez. Eu tentei rebocar isso aqui. Mostra pra nós. Estava caindo. Uhum. Eu fiz uma... Fui indo com um ralo, fiz um tanto de bolivar, fiz a lambança. Está por baixo aqui. Fiz a lambança. Olha aí! Aí eu coloquei aqui porque estava caindo tudo. É isso aí. Uai, e pode arrancar isso aí só com talhadeira aí. É igual a cimento. Uhum. É. E fica fresca no... Não, não está calor aqui dentro. É a melhor casa que tem. Meu sobrinho é rico. Ele tem empresa no Paraná. Tem uma casa chique ali. Uhum. Ele chega de viagem. Onde ele vem dormir? É aqui. Uai, até eu estou com vontade de dormir um dia aqui. E chega... Chega... Chega, deita aqui. Ninguém é mole. Ele dorme aqui. Aí o povo tem maneira de falar. Ah, que casa de pau a pique. E essa aqui é uma casa de 200 anos. É. Uma casa de pau a pique tem escorpião. Não tem nada aqui. Tem nada. Nunca vi nada. Nada, nada. Vamos aqui. Eu gostei dessa parte aqui também da... da cozinha aqui, João. Gostei demais. E essa televisão é de que ano que é? Essa televisão não deve ser muito antiga. Ela funciona direitinho. É? Funciona, não? Aham. Ela funciona direitinho. É porque agora está com força. Aqui está sem fio. Desemarrou aqui. Mas ela funciona direitinho. Agora, para fazer uma pergunta para o senhor. Essa janela é tudo feito a mão. Tudo feito a mão. Nada de máquina. Nada de máquina. Tudo feito no machado. E no enxorba. Rapaz, madeira boa essa daqui, hein? Mas está aproveitando já, né? Tá. Mas está bem, né? É. Essa já é nova daqui. Acabou. Eu tive que fazer. Essa aqui, ó. Está vendo? A moldura é nova. Aí, ó. Aí, ó. Acabou, aproveitou. Eu vou ter que fazer para aquela... Aí, eu tive que fazer. Acaba, né? Tudo acaba neste mundo. Vem aproveitando. Vem cá para o lado de cá para você fazer um negócio aqui. O pedreiro usava linha. Hum. Aí, meu pai mandou fazer cozinha. Vem cá. Já tinha lá... Nossa! Olha o tamanho dessa casa do lado de... Gente, só um momento, por favor. Nós andando lá dentro, parecia assim, tudo pititinho, né? Olha o tamanho dessa casa lá de fora. Aí, o homem botou linha e falou, quando chegou aqui, vem cá para você ver. Vai contar para você. Vem cá para você ver. Olha a diferença que deu na cozinha que veio da outra casa. Aham. Aquele punhelinho. Aqui nos olhos. Ela está muito torta, né? Não, olha que é diferente. Aham. Gente, vou mostrar para vocês aqui como é que está, ó. Vou encostar aqui na quina aqui para vocês verem. Que... Olha como é que está. E está em pé até hoje. Ele não cai. Tem burla de carro. Tem burla de carro. Tem burla de carro. Tem burla de carro. Agora eu fico imaginando você com seus irmãos aqui, hein? Eu não me li. O meu filho, meus 20, meus 17, fiz tudo aqui. Aqui também? É aqui. É aqui. Vem cá. Aqui não tinha essa parte de árvore, não. Aqui era a chegada da venda do meu pai. Ele tinha uma venda aqui? Tinha um bar aqui. Vendia de tudo. Aqui atrás de 2 vitórias, duas portas. Uhum. Tinha um balcão. De lá ficavam as coisas de alimentação, cachaça, as coisas. Entendeu? E essa... Aqui tinha uma entrada e uma porteira. Passava, passava só os burros para baixo do terreno. Daquela divisa para lá, era uma casinha de guardar arreio, cangaias, coisas que usavam. Os animais. Atrás dela tinha um rancho que acabou, que botavam os balaios. Entendeu? Que vinha, que pesava ali. Seu pai tem que trabalhar muito, hein? E esse cobre não é tampado. Aham. Ele corria solto no meio da estrada aqui. E como é que vocês faziam para ter água boa, com qualidade? Pegavam na bica. Vou te mostrar a bica. É, as porteirinhas, hein? Essa casa aqui foi invadida de água muitas vezes. Ah, sim. Depois com meu sobrinho. É parente do senhor que mora aí? Minha cunhada. Sim. Tinha que morar no meu irmão. A bica era ali onde está caindo aquela bica dela. Mostra lá. Ah, que água boa, hein? É. Vem lá encarnada desde lá de cima. Uhum. Esse caminhão passava uma candeia aqui. Fazia uma lameira aqui. Gente, vou mostrar para vocês aqui. Vamos dar uma volta aqui para o lado de fora? Nós vamos por aqui e sai por lá. Isso. Aqui, ó. Agora descansamento foi em um mês que terminou. Olha aí. Então vocês sofreram muito aqui com estradas de terra, né? Nosso Deus do Senhor. Depois estradas de terra. Aí, aqui, morei aqui, ó. Morei e criei os meus primeiros dois filhos. Aqui era a cozinha. Aqui era o quarto. Um mês fez assim. Uhum. Depois que eu emendei com a outra casa. Fiz um quebra-corpo. Saiu. Aí a venda acabou. Fiz dois quartos ali na zona de venda. E ali saía para a casa da minha mãe por dentro da outra porta. Aí virou uma guatocotatu. Nossa. Gente do céu. Aqui vem cá. Como que era a vida antigamente. Eu trouxe a bica para cá, ó. Aqui estão nesse cano, passa água? Água limpinha. Olha que bom, hein? É. Olha. Aí, ó. O que o senhor me fala desse paiol aqui? Esse paiol aqui, ele... Vou mostrar a bica para vocês daqui a pouco. Essas tábuas tem muitos anos. Mas muito mesmo. Esses muitos anos para o senhor é mais ou menos quanto? Ah, eu era criança e era oitavo velho. Estou com 68. Você faz uma parada. Essa madeira é nova. Essa madeira deve fazer 50 anos. Não, gente. Madeira é nova. Vai fazer 50 anos. Esse pau deve ter uns 200 anos. Você vê o pau do lado do lavô. Entendeu? Aí o milho de um coito todo o ano. É. É. Nossa que tanto de milho. Já. Já o milho. Agora aqui, ó. Voltar na bica ali depois, hein? Ah, né? Vamos voltar aqui. Essa bica tem história, hein? Essa bica... Chega lá nas costas e põe naquela caixa lá. Aham, ó. Aqui, ó. Só que eu dividi. É que eu tenho um posto de peixe. Vou te mostrar. Então essa água pode beber, então? Pode beber, tranquilo. Limpinha, ó. Limpinha e gostosa. Muito bonita. Delícia. Aqui eu tenho um posto de peixe. Vem cá pra você ver. Então essa água aqui tem o quê? Desde a época quando o senhor... Não, isso aí existiu desde que o mundo existe, né? Aí eu reparti ela pro meu posto de peixe. Só que tá sem peixe agora. Não pude comprar ainda. Uhum. Tirei as matixãs. E tá aqui o posto de peixe aí, ó. Olha o lago. Olha o lago de peixe. Olha o que que ele fez, gente. Ele aproveitou... Dividiu a água. E que peixe que o senhor tá criando aí? Eu criei a matixã. Já tirei tudo. Agora eu tô esperando sair a... Ele quer colocar o bague africano. Isso que é muito bom. Não conheço. A tilápia o senhor tem, né? A tilápia eu não gosto. Não? Por quê que o senhor não gosta? Ela fura o chão. Pra criar tilápia tem que fazer ou de plástico ou de cimento. Porque ela fura ali. Qual é que atravessa? Porque ela doutou o homem ali. Uai, sabe disso não. Depois... Aí você vai pegar e só tem pititinho. Você vai ali pro poço. Cavuca um pouquinho. Você começa a achar a tilápia maior. Não tem razão. O cara entra com frio e não sai. Seu beijaminho, obrigado pela oportunidade de estar aqui na casa do senhor. Vou ter compartilhado pra nós e pro Brasil essa história de 200 anos, viu? Se poucas pessoas conhecem. O livro meu que você tá levando, você vai se emocionar. Você viu a caminhada que eu fazia. E uma vez, tá no livro, eu vou comprar assim. A minha esposa grávida queria comer uma carninha no aniversário, dia 14 de junho. Eu não tinha pandeiro. Eu achei uma lata tardinha pra comprar. Um dia. Uhum. Eu falo, eu saí e cheguei. Era minha esposa. Meu nenê. Cama. Tinha coisa diferente. Não tem nada. Aí eu peguei. Ele ficava triste. A porta da casa era ali. A casa dela. Cozinha ali. Seu janelinho lá tinha? Tem a janelinho lá. Claro que eu mostrei pra você. Meu irmão veio lá de baixo. Escolha. Chega uma sala escura naquela grana que fez pote. Na hora da janela, ela entrou na janela. A minha esposa tá fritando a última hora de bocadinho pra comer. Ah. Quando o salaculha entrou, ela falou, o que que é isso? Eu falei, salaculha, fechei a porta, pega. Como eu falei, cai. Matei e fiz a carne pra comer na janela. E como é que é o sabor? É uma delícia. Meu Deus do céu. Agora começa a criar curiosidade em mim aqui. Lá no livro, você vai ler isso lá. Curiosidade. Lá na rua da salaculha. Aí foi um jantão. Que bom, hein? Nunca mais vi esse tipo de salaculha. Foi lá em Capulha Grande. Chama-se salaculha do Capulão. Eita, muita história. Muita história. Obrigado pela oportunidade aí, tá? Obrigado por ter vindo. Que Deus te abençoe. Que Espírito Santo te abençoe. Obrigado. Amém. Gente, um abraço pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir. Amém.